Pois não, seu Felipe, o que você tem a dizer do programa No Terreiro da Fazenda? É muito bom, eu ouvo todo dia, eu ouço, certo, e eu acho o Islândio Faria muito legal conversando lá na rádio. É, pois é, eu vou levar a tua imagem para o Islândio Faria, que é para ele te conhecer pessoalmente, pelo menos através do vídeo, né, que é para ele ver que você é um cara inteligente, é um cara 100%, e para não deixar de barato, como diz a história, aqui está o João Caetano, avô de Felipe. Vamos ver o que o João Caetano tem a dizer para o Islândio Faria. É o que eu tinha vontade e desejar, eu conhecer, e ele aparecer aqui no Machado para a gente conversar, passar um dia mais nós aqui. E pedir para ele trazer assim um colete, a prova de riso, né, porque ele vai sair daqui com as costelas doendo de rir, e os ouvintes preparados para escutar mentira. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim É verdade. É verdade. Quando ele tiver com as mentiras dele, bota para lá. Bota para a feira. É verdade. Pois é. Com padre Elanifarias. Elanifarias tem muito afilhado, porque todo mundo é compadre dele, né? É verdade. Desse jeito não dá para... Dá. É verdade.